Bom, gente, eu vou aproveitar essa modelagem que a gente fez no outro vídeo e vou fazer um vestidinho pra ela de moletom. O mesmo estilo, a única coisa é que eu vou aumentar a parte da frente pro corpinho, pra deixar mais comprido, não deixar tão curtinho. Mesma coisa, marco, corto, depois faço a sainha, a sainha também eu vou aumentar. E eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer sem manga. E esse eu vou mostrar a costura inteira. Então, eu vou marcar nas costas, eu vou deixar uma abertura. A altura da cintura dela é 23. Deixa eu ver. A partir da folga, tá, gente? Da dobra, você vai marcar. 23 vai dar aqui. Eu vou fazer 24 porque provavelmente ela vai usar mais o ano que vem. Então, riscamos. Eu vou deixar aqui atrás uma folga. Uma folguinha. Porque eu quero colocar botãozinho nessa peça. Vou deixar quatro. Aí vai dar uma virinha de dois. Deixa eu ver se tá bom. Tá, tá bom. Não precisa ser mais que isso. Vou deixar quatro e meio. Vou marcar. Exatamente a mesma... A mesma modelagem. Não mudei nada. Só vou aumentar os quatro e meio. Porque eu quero colocar botões nas costas. E o comprimento da cintura dela, que é 20... Altura, cintura, costas. 24. Eu vou deixar 25 e meio, então. Porque aqui eu vou fazer uma costurinha. Só isso. Nada mais. Aqui só vou aparelhar, porque eu acho que ficou meio tortinha. Ó a gorda brigando. Minha cachorrinha. Então, aqui quatro e meio. Pra eu saber que aqui vai ser a vira. E aí corto. Vou cortar a mesma coisa, porque eu vou fazer no overlock também. Não vou aumentar, não vou fazer nada. Tudo igual. A única coisa mesmo é que eu vou aumentar até a altura de cintura correta dela. Abro. Porque aqui já tá certinho a vira. E aí eu vou dar uma marcadinha aqui, gente. Ó um piquezinho. Quando a gente fala pique, é um cortezinho de menos de meio centímetro, ó. Só pra ficar assim. Deixa eu ver se dá pra ver. Só pra ficar assim, ó. Tá vendo? Abertinho pra eu saber onde eu vou dobrar depois. Tá. Agora corto a frente sem dar folga. Somente mesmo o comprimento. Que eu vou colocar os 20... Esqueci. Ah, meu Deus. 27, porque aqui vem uma costurinha. E esse aqui eu vou bordar, eu vou mostrar o bordado também. Então... Na frente eu tenho a vira. Vamos conferir, né? Não vamos fazer com pressa o negócio. Na verdade é 25,5, porque eu tenho a quedinha de 2 centímetros. 25,5. E como esse vai cair na cintura, eu não faço esse redondinho aqui. Porque senão ele fica estranho no corpinho. Mesmo que levante um pouquinho e sai, a gente não faz. Eu não vou fazer com mandinha e nem forrada. Eu até ia fazer forrada a parte de cima. Mas como eu também quero usar no verão, porque aqui, mesmo no verão, a noite tem que botar um casaquinho. Então eu coloco como um coletinho vestidinho nela se eu quero sair. Mudei só o comprimento e a botuadura das costas. Agora eu vou fazer... Não vou fazer manga. Talvez eu até coloque, mas acho que não vou. Agora, já hoje a rua tá barulhenta. Nossa Senhora! Agora eu vou cortar a sainha. Deixa eu ver. Se é uma mancha ou uma sugerinha. A sainha eu vou fazer um pouquinho... Mais comprida. Vou fazer com sessenta de largura. Porque aqui a gente tem cinquenta. Aqui eu tenho cinquenta. Exato, vinte e cinco. Então eu vou deixar na cintura cinquenta. Eu só vou aumentar o comprimento. E a... A barra de baixo que eu quero é um pouquinho mais larga, como é vestidinho. Eu tenho o comprimento da perna dela. Comprimento, altura, perna. Cadê? Não tirei. Largura, comprimento. Altura. Gente, eu não tirei a medida da minha gordinha. Tá. Tá aqui a calça. A doida. Comprimento pra calça. Cinquenta e três centímetros. Então, se cinquenta e três me dá da cintura até o tornozelo, se eu dobrar no meio, me dá a altura do joelho. Seria isso aqui, se eu fosse aproveitar. Contando que tá na cintura. Então, eu vou fazer... Vinte e seis seria a altura do joelho. Eu vou fazer um pouquinho mais comprido. Vou colocar trinta e cinco de comprimento, mais dois de barra, trinta e sete. Deixa eu ver se aqui vai dar. Vale dar. Então, eu vou cortar um primeiro e depois corto o outro. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Tá. Então, aqui. Cintura eu vou deixar no mesmo tamanho. Eu até vou marcar. E aqui embaixo eu quero sessenta de largura. Dez a mais que eu tenho lá. Então, são trinta. Eu vou deixar um pouquinho mais. Trinta e dois. Isso, se você quiser fazer sem muita prática, você usa a régua. Eu, como já tenho prática, não faço. E aí, eu vou subir um centímetro e meio nessa lateral e marco o meio. Porque se eu deixar totalmente retinho no vestido, ele dá uma pontinha. Ele cai as laterais. Então, aqui eu vou arredondar. Isso aqui eu não quero mais. Isso eu vou franzir da mesma forma que eu franzi o outro. Eu vou deixar um centímetro aqui pra não perder o comprimento. É porque eu tenho que franzir e curar na reta. Então, a saída tá feita. Esse aqui eu vou bordar com linha. Eu vou fazer um bordadinho de flores com linha. Eu acho que ela vai adorar. Porque ela é toda piruazinha, ela vai gostar. Talvez eu bote umas pedras também, mas não tenho muita certeza sequer ainda. Agora, eu vou usar essa parte que eu já transformei pra sainha de vestido. Saímos da sainha da bata e fomos pra sainha do vestido. Gente, isso é treino. Você tem que fazer a sua modelagem várias vezes. Vai fazendo junto. E aí, depois, você tem que começar a visualizar as peças como você quer. E vai alterando. Vai sem medo. Costura não tem que ter medo. Tudo dá pra consertar, pra arrumar. Se não dá pra mesma peça, a gente transforma em outra. Mas sem se preocupar muito em... Ai, meu Deus, eu vou conseguir. Vai sim. Tenta. Tudo que a gente tenta, a gente consegue. Ok. Aqui, eu tô pensando se eu vou colocar um forrinho, mas eu acho que não. Se eu não colocar, eu vou colocar um viazinho na reta mesmo, que eu quero mostrar como que coloca. E é isso, gente. O corte tá pronto. Eu vou voltar costurando, que eu vou costurar toda essa peça junto, pra não ficar dúvida. E aí, depois, eu volto também com o bordado. Tá bom? Já volto.